Vamos conferir agora uma entrevista com o técnico Leandro Campos do Autos. Atenção para essa entrevista. Leandro, o que faltou para o Autos vencer? Olha, na verdade, nós temos que considerar o primeiro fator, a qualidade do adversário. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, colocar somente dentro do nosso desenvolvimento o resultado. Eu penso que o jogo teve uma igualdade. O adversário teve bons momentos, a nossa equipe teve bons momentos, o adversário teve maus momentos, assim como a nossa equipe teve maus momentos. Então, dentro do peso geral, eu penso que o resultado se tornou até justo pelo que as duas equipes produziram. Começou o jogo, quer dizer, antes da partida mesmo, você já reclamava a barbaridade do gramado. Terminou o jogo também a mesma coisa? Olha, eu não quero responsabilidade, eu transferi a responsabilidade para o gramado, tá? Mas eu vou reiterar para vocês. Estádio maravilhoso, estádio acolhedor, estádio gostoso, muito bem cuidado, só que o gramado é muito alto. O gramado não pode ser dessa forma. Isso aí dificulta muito o trabalho dos atletas, né? Esse gramado, ele é muito bom. É só baixar um pouco que vai melhorar o rendimento físico, técnico, tádio dos jogadores. Agora, em hipótese nenhuma, nós vamos responsabilizar o empate por causa do gramado. Por quê? Porque foi para as duas equipes. Jogar contra o ABC com o gramado. Meu Deus! Não, não. Em hipótese nenhuma. Nós temos que tomar providência. Nós temos que procurar conversar com o administrador, talvez com a prefeitura, o secretário, não sei. Nós precisamos abaixar o gramado, porque senão nós seremos prejudicados. Então, é um fator que eu estou falando com o maior respeito possível. Vou voltar a reiterar. O estádio, nota 10, é só baixar um pouquinho a altura do gramado. Vira a página, agora, autos no Piaudense, só em fevereiro. Vem agora a Copa do Nordeste, ABC domingo, depois Copa do Brasil. Como é que você está imaginando o ABC aqui no Lindolfo Monteiro? Olha, uma equipe de boa qualidade. Hoje teve um clássico lá em Natal, entre a América e a ABC. Eu até vou fazer uma análise agora, quando chegar em casa, para fazer os ajustes. Já tenho feito acompanhamento em relação ao ABC. O ABC é uma boa equipe, que já começou vencendo na Copa do Nordeste. Venceu o Sergipe. E nós teremos que ter bastante atenção. Conheço a maioria dos jogadores. Sei que é uma equipe que tem uma qualidade boa. E nós teremos, naturalmente, que nos impor e fazer, principalmente, prevalecer o fator casa, que é um fator determinante para a Copa do Nordeste. é um fator determinante para a Copa do Nordeste. 1968, 目 a Celeste정ado. 6